Recebeu em boa posição, pode pintar o gol! Gol do Brasil! Aí ele não se aguentou e tirou a camisa, uau! Vai tomar um belo amarelo, com certeza! Esta posição é para bater direto no gol! Neymar! Gol! Que golaço! Claro que a gente tem que perseverar, tem que ser resiliente, palavra bonita, tem que se superar, tem que aguentar a bronca, mas se eu sou o time que toma esse gol, eu já vou embora para casa. Ele tinha que tirar a camisa, né? Que beleza! Vai tomar um belo amarelo, com certeza! Tem que ser resiliente, tem que ser resiliente, tem que ser resiliente, limpa!